A Prefeitura de Varissaia, através da Secretaria Municipal de Fazenda, em parceria com o Sebrae Rio, inaugurou na manhã desta quarta-feira a Sala do Empreendedor. Participaram da cerimônia o Prefeito de Varissaia, Silvestre Zegorini, o Secretário de Fazenda, Celso Garcia, o Coordenador Regional do Sebrae Noroeste, Nelson Rocha, a Gestora Estadual do Sebrae Rio, Flávia Guedes, e a equipe do Sebrae Noroeste, além da Coordenadora da Sala do Empreendedor, Sineida Dutra e demais secretários municipais. A sala é mais um projeto dentro do projeto de políticas públicas e ela vem complementar aqui aquilo que o Sebrae já vem fazendo aqui dentro do município, que é um município parceiro, onde a gente já atende aqui alguns produtores rurais com o projeto de café especiais e a sala, ela é uma ampliação do nosso escritório lá de Itaperona. Através da sala, os produtores poderão ser atendidos aqui, os empresários, todos os empreendedores, através do MEI, né? Através da sala, eles podem solicitar notas fiscais, a impressão de notas fiscais das vendas dele, né? Tirar certidões, né? Verificar toda aquela atividade que é necessária junto à prefeitura. A sala do empreendedor atenderá empreendedores e empresários e será a primeira do Estado com foco nos produtores rurais. A nossa primeira sala do Estado do Rio de Janeiro com serviços já voltados para o pronto rural, né? Porque a gente sempre está trazendo os serviços para os empreendedores, né? Da cidade, vamos dizer assim. Então, nós já estamos trazendo aqui. Nós estamos com o trabalho, desenvolvimento de uma metodologia específica para a implantação de uma sala rural. Mas a Vistar já saiu à frente, né? Já trazendo já essa necessidade, essa importância de ter um atendimento diferenciado e preparado para o produtor. A gente entende que o produtor rural não estava se enxergando quando ia nas outras salas de empreendedor porque ele não conseguia ser atendido às suas demandas. Então, eu quero agradecer mais uma vez a Vistar por estar à frente nesse processo, por estar entendendo nessa necessidade da preocupação de atender também o produtor rural e nos ajudar, né? Nesse processo. A sala do empreendedor é o cartão de entrada do empreendedor no município. É o local para centralizar suas demandas, evitando que ele perca tempo com burocracias e invista no próprio negócio. Entre os serviços oferecidos estão o planejamento de novo negócio com informações para formalização, alteração e baixa de microempresa e empresas de pequeno porte. Formalização para microempresa, alteração e declaração anual, bem como impressão de boleto e baixa para microempreendedor individual, MEI. Emissão de certificado de MEI e declaração anual do Simples Nacional, gerenciamento de empresa com informações de venda para órgão público e ainda orientações e emissões e notas fiscais. Certidões para produtores rurais, protocolo de licenciamento municipal de MEI, microempresa e empresa de pequeno porte, entre outros. Na sala do empreendedor também acontecerão palestras e oficinas de capacitação. O objetivo da sala é ajudar o microempreendedor e ao produtor rural orientando, buscando oficinas, palestras para o desenvolvimento das suas atividades, orientando o microempreendedor para fazer declaração, fazer suas declarações anuais, emissão das suas guias. Principalmente aquelas pessoas mais humildes que têm dificuldade, às vezes, de ter uma informação, de ter um documento, procura aqui, nós temos funcionários e funcionários aqui, fornece documentos, fornece tudo. E pode ter certeza disso, daquela porta para cá, acabou a burocracia. A sala funcionará no térreo da Prefeitura de Varsai, das 8 às 11h30 da manhã e das 13 às 17h da tarde. Também são parceiros da Sala do Empreendedor, a Junta Comercial, Associação Comercial, Sindicato Rural e Cooper Canal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto